A Justiça de São Paulo recusou a denúncia contra uma mulher negra que foi agredida por policiais militares. A gente acompanha esse caso desde o ano passado, quando um policial militar pisou no pescoço da comerciante de 51 anos durante uma fiscalização. Na Justiça Militar, os policiais envolvidos vão ser julgados por lesão corporal, falsidade ideológica, abuso de autoridade e por não observar o regulamento. Mas na Justiça Comum, a promotora Flávia Lias Sboge tinha denunciado a mulher por quatro crimes, entre eles lesão corporal. Na sexta-feira passada, a promotora voltou atrás e pediu para a juíza Alessandra Regina recusar a denúncia. O pedido foi atendido. Agora a promotora vai reavaliar o caso.